Salve família, tamo junto, tamo misturado. A chapa esquentou, a polêmica foi criada. A ração guabi natural chegou a desativar os comentários dos consumidores num post que ela fez no Instagram. Eu vou te contar tudo isso, toda essa polêmica, toda essa repercussão que aconteceu depois do nosso vídeo. E vou te falar o que eu achei dessa postura da ração guabi natural. Vou te falar também o que eu achei da última postagem deles no dia de ontem sobre essa reformulação da embalagem. Resumindo, tu vai saber tudo o que aconteceu. Então já deixa o teu like porque tu sabe que eu não sou patrocinado por nenhuma empresa. Pra essa série de ração continuar é importante o teu like. E compartilha com todo mundo que dá guabi natural, com todo mundo que dá ração pro seu cachorro. E te escreve, tem muito vídeo importante sobre ração chegando e tu não vai querer perder nenhum deles. Primeiro pessoal, eu não tenho nada contra a ração guabi natural. Tanto é que eu falei muito bem da ração guabi natural, como tu pode ver aqui. Tanto é também que eu usei e gostei da ração grampo choice há um ano atrás. Que tu também pode conferir aqui. O que eu não gosto é de algumas atitudes. E eu acho que eu como consumidor tenho o direito de falar. Dito isso eu vou entrar no nosso assunto. Lembra que eu falei pra vocês que a ração guabi natural estava reformulando, estava mudando. O que ela está mudando? As embalagens. Então algumas rações de 15 quilos vão passar a ser 12 quilos. Não vai existir mais a de 15. E algumas rações que eram de 15 vão passar a ter 10,1 quilos. Não vai mais ter a de 15. Essa reformulação pra mim foi como eu te falei naquele vídeo. Eu achei um absurdo. Porque é uma maneira de você diminuir a quantidade do produto. O consumidor pensa que está pagando menos e às vezes ele está pagando até mais por quilo. Depois do nosso vídeo, o que a galera fez? A galera foi lá no post do Instagram da guabi natural. E esse post era o que? Era sobre a mudança da embalagem. Só que nesse post, a ração guabi natural apenas disse que ia mudar as cores. Que ia apenas mudar a estética. Não falou sobre a mudança nas embalagens em relação à quantidade. E a galera foi lá e criticou. Criticou por duas coisas. Pelo aumento de preço na ração guabi natural. E também por essa mudança na embalagem. Porque essa mudança de diminuição de peso dos sacos de rações está no próprio site da guabi natural. Os comentários que eu vi foram educados, mas criticando. É o direito do consumidor dar sua opinião. E o que a guabi natural fez? Ela desativou os comentários dessa publicação e de algumas outras. Por ter sofrido essa crítica. Muita gente me mandou mensagem dizendo. Eu fiquei chateado. A guabi natural está calando os consumidores. Ela não deixa a gente dar nossa opinião. E nesse ponto, eu concordo com eles. Pronto, falei. Muitos disseram. A ração guabi natural não sabe ouvir os consumidores. Quando eu olho essa atitude dela desabilitando os comentários. Eu realmente penso. Eu acho que ela não sabe ouvir crítica. E não sabe ouvir os consumidores mesmo. Porque antes de responder é muito mais fácil lá e calar. Desabilitar os comentários. Não gostei dessa atitude. É a minha opinião. Tu gostou? O que tu achou dessa atitude da guabi? Comenta aqui. A grande verdade. Agora eu vou dar a minha opinião. É que eu acho que eles estão fazendo todo esse auê. Na mudança da embalagem. A embalagem, slogan, pintura vai ser diferente. Para o consumidor focar nessa mudança em relação a estética, a beleza. E não ligar para o tamanho da embalagem. Que vai ser reduzido. Pronto, falei. Todo mundo pensa. A cor mudou. Vai ser novo desenho e embalagem. Mas não se fala. Ou não se falava depois do nosso vídeo. Na diminuição da quantidade de ração. E eu vou te falar mais. Isso é minha opinião. Mas eu acho que pode ser a tua também. A gente não quer embalagem bonita. A gente não quer slogan diferente. A gente não quer cores disso, cores daquilo. O que a gente quer? A gente quer um preço justo. A gente quer embalagem grande. Imagina cães grandes e gigante. O que a gente quer na prática é embalagem cada vez maior. Não diminuição da embalagem. E não me vem com essa história de que o mercado está querendo isso. O mercado é o consumidor. Que consumidor que tem cão gigante vai querer a diminuição do pacote de 15 para 12 quilos? Nenhum. Pronto, falei. Então isso tudo é para desfocar. Nessa postagem que ela falou apenas que a embalagem vai ser reformulada. Vai mudar a cor. Vai mudar isso. Vai mudar aquilo. Em nenhum momento eu ouvi falar que vai diminuir a embalagem. Então isso eu também achei errado. Ou será que não vai? Será que a embalagem vai continuar a mesma? De 15 quilos? Por isso que é importante tu compartilhar. Tu deixar teu like. Para a gente demonstrar a nossa insatisfação com a ração guabi natural. Fiquei chateado com essa atitude dela. De não falar todo o contexto nessa postagem. Tanto da mudança estética como do tamanho. E fiquei também chateado por desabilitarem os comentários do consumidor. E eu vou falar mais. Os comentários estavam educados. Eram consumidores que diziam eu compro o guabi natural, mas o preço está aumentando. Eu compro o guabi natural, mas eu não quero a diminuição do pacote de ração. Ou seja, eram consumidores. Pronto, falei. Então compartilha esse vídeo e deixa o teu like para ele ter projeção. E te inscreve no canal, porque eu acho que essa história ainda vai dar muito pano para manga. A gente também está aberto para a guabi natural responder através do nosso canal. O que está acontecendo? Guabi natural, o que está acontecendo? Explica para a gente. Pode marcar a guabi para ela nos trazer uma resposta. E a gente repassa para vocês. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro. E eu vou ficando aqui com o que está acontecendo.